O que Napoleão Bonaparte foi imperador da França todo mundo sabe, mas o que pouca gente sabe é que debaixo dessa cúpula dourada está o túmulo de Napoleão. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal História e Tudo. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história da tumba de Napoleão Bonaparte. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu dar um recadinho rapidinho. Esse recado é para você que gosta de história, gosta do canal e gosta do meu conteúdo. Se você é essa pessoa, considere ser inscrito no História de Tuflites, que é o clube de membros aqui do canal. Fazendo parte do clube de membros, você recebe vídeos exclusivos semanalmente. Outra coisa é que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia, além de conteúdo nos histórias. No mais, bora para o vídeo! Esse complexo onde estamos é chamado de Leis Inválidas. Ele é composto pela tumba de Napoleão, um museu e antigamente também um hotel. Esse complexo foi construído por Luiz XIV durante a fase de construção do Palácio de Versalhes, porque lá trabalhavam muitos soldados e esses soldados também estavam no meio da guerra. E eles precisavam de um lugar para descansar e um lugar também para se curar das feridas da guerra. E aí, durante um período, eles fizeram greve, exigiram de Luiz XIV que ele fizesse alguma coisa pelos soldados, desse bons soldos, um lugar para eles se recuperarem e também para se curar das feridas. Foi aí que ele decidiu construir os inválidos. E vale lembrar que é um feito notável. Os soldados fizeram com que Luiz XIV, o Rei Sol, que dizia que o Estado era ele, que ele parasse para construir um local para os soldados, para o resguardo dos soldados. Napoleão Bonaparte Napoleão Bonaparte morreu em 1821, lá na ilha de Santa Helena, onde era seu segundo exílio. Só que ele morreu numa época em que seu nome não era muito bem lembrado, principalmente porque a França estava sob o reinado dos Bourbons, que haviam voltado após a derrota de Napoleão Bonaparte. E aí, tiveram que esperar muito tempo para que seu desejo fosse realizado. Qual que era o desejo dele? Ele desejava ser enterrado perto do Rio Sena. Lá por volta de 1840, sob o reinado do Rei Luiz Felipe I, é que a figura de Napoleão Bonaparte se reabilitou aqui na França. E aí, vieram as primeiras ideias de trazer os restos mortais de Napoleão para Paris. Mas, onde colocar? Decidiram fazer a tumba dele embaixo da cúpula dos inválides. E um detalhe aqui, um off-top para vocês. Sabe quem foi buscar os restos mortais de Napoleão? Um filho do Rei Luiz Felipe, o Francisco de Orleans. E um detalhe interessante aqui para nós brasileiros. Quem foi buscar os restos mortais de Napoleão? Foi um filho do Rei Luiz Felipe, o Francisco Fernando de Orleans, o Príncipe de Joinville. E na ida dele para Santa Helena, ele teve que passar por onde? Pelo Brasil. E quando ele passou pelo Brasil, ele conheceu, sabe quem? Dom Pedro II. Não apenas Dom Pedro II, a irmã de Dom Pedro II, Dona Francisca. E aí, o que aconteceu? Quando ele viu Dona Francisca, ele se apaixonou. E Dona Francisca também se apaixonou por ele. Ele voltou com o corpo de Napoleão para deixar aqui, na tumba dos inválides. E ele prometeu voltar para buscar Dona Francisca. E foi o que aconteceu. Ele acabou se casando com a irmã de Dom Pedro II. E viveram aqui na França até a morte. E eis aqui a tumba de Napoleão Bonaparte. Para construir tudo isso aqui que vocês estão vendo, levou cerca de 20 anos. Os caras ficaram 20 anos trabalhando para que o corpo de Napoleão ficasse repousado aqui eternamente. Ou não, né? Vai saber o que pode acontecer aí. Então, aqui está a tumba bonitona. E ali embaixo, ao redor, tem as principais batalhas lutadas por Napoleão Bonaparte. Tem ali a das pirâmides, tem ali a de Marengo. E ali do lado está a Austerlitz, que foi a principal batalha onde ele lutou. E tudo isso daqui, ó, é rodeado por essas estátuas que ficam aqui ao redor. Ali atrás, onde tem um monte de gente, está a tumba do Napoleão II, o rei de Roma. O único filho legítimo de Napoleão Bonaparte que ele teve com a Imperatriz Maria Luisa. Esse menino era a maior esperança dos bonapartistas de que ele pudesse um dia governar a França. Só que ele morreu muito jovem e foi enterrado na Áustria. Ele quase não teve contato com Napoleão Bonaparte. Não tinha nem dois anos quando Napoleão foi preso lá em Santa Helena. E aí, ele foi levado para viver na Áustria com o avô dele, que era o rei da Áustria. Ele ficou lá até onde morreu. E ele foi enterrado justamente lá na Áustria. Só que aí, muito tempo se passou e em 1940, os restos mortais deles foram trazidos para cá, para enterrar ao lado do pai. Só que o mais interessante é quem trouxe o corpo dele para cá, os restos mortais, para ficar perto do pai dele. Foi nada mais, nada menos que Adolf Hitler. Isso porque a França já estava ocupada na Segunda Guerra Mundial e ele queria meio que fazer uma jogada de marketing, um marketing político. Trazer o filho de Napoleão Bonaparte para ficar ao lado do pai. A Águia Imperial ao lado da Aguinha Imperial. Pessoal, eu estou morrendo de medo porque eu deixei cair meu caderninho aqui na tumba do Napoleão Bonaparte. Não tem como descer lá para pegar. E agora, será que eu serei deportado? Então, pessoal, nesse vídeo aí que vocês estão vendo, eu estou explicando a situação e como eu fiz para resolver esse caderninho aí que eu deixei cair na tumba de Napoleão Bonaparte. Só que eu fiquei tão nervoso que eu acabei gravando tudo em câmera lenta. Mas, no fim, eu cheguei no guardinha que estava lá na frente e perguntei dele se ele falava português. Perguntei em francês, hein? Eu cheguei para ele e perguntei, Parlevo português, ele não falava português. E perguntei novamente, Parlevo espanhol, ele não falava espanhol. E aí eu me lasquei porque eu tive que explicar para ele em inglês, coisa que eu não sei e ele também sabia pouco. No fim, eu consegui explicar para ele que deixei o caderno cair na tumba de Napoleão Bonaparte e ele foi lá de boa vontade e pegou o caderninho. No final, deu tudo certo. Eu recuperei o caderninho e consegui gravar todos os vídeos da viagem com as anotações que estavam nele. Essa aqui é a tumba do José Bonaparte, irmão do Napoleão Bonaparte. Como vocês podem ver, eles também capricharam, ó. Bicha é bonita. Aqui nos inválidos, além da tumba de Napoleão Bonaparte, tem a tumba dos irmãos dele, tem alguns generais que foram enterrados aqui e o único filho de Napoleão Bonaparte, o rei de Roma, o Napoleão II. Mas também tem o cavalo do Napoleão Bonaparte empalhado. E aí eu vou responder aquela pergunta. Afinal, qual é a cor do cavalo branco de Napoleão Bonaparte? Será que ele era branco mesmo? Vamos ver agora. E aqui no pátio dos inválidos tem a especialidade de Napoleão Bonaparte, que era a artilharia. Tem canhões aqui que vai desde do Luís XIV até o Napoleão III. Esse daqui, por exemplo, vocês estão vendo ali, ó. Tem a marca do rei Sol. Então é do período do Luís XIV. E ali na tumba do Napoleão tem algumas lembrancinhas, né, que dá pra comprar. Eu paguei 2 euros pra ter essa nota de 0 euro. Então é uma lembrança que dá pra durar muito tempo, principalmente se eu for fazer um quadrinho. Mas vou botar no cenário do canal. O que vocês acham? Como aqui é o Museu do Exército, então tem várias coisas. Tem o uniforme, tem armas, tem espadas. E tem também o uniforme de Napoleão Bonaparte quando ele lutou em Tulum. Era esse aqui. E no filme, se vocês verem o filme, eles reproduziram muito bem. Porque tá bem parecido. E ali, chapéuzinho dele. Aqui também tem uma maleta de primeiro consul. Tem coisas muito bem preservadas aqui. E aqui temos alguns dos uniformes das guardas do Napoleão Bonaparte. Vocês podem ver aqui, ó, que tá muito bem preservado. Tem também ali os capacetes. E eis aqui o cavalo branco de Napoleão Bonaparte. Na verdade, essa piada do cavalo branco é meio que uma piada, né? Ah, é mesmo? Porque falava-se que ele tinha vários cavalos. Tinha cinza, tinha branco, tinha preto. E esse daqui era um dos cavalos. Tinha outro muito famoso, que é o Marengo, que tá lá na Inglaterra. Tá só os ossos do bichinho. Mas era meio que uma piada. Também fala-se que era uma piada em francês. Perguntava qual a cor branca, qual a cor de blanche e o cavalo de Napoleão. Aí esse blanche pegou como branco. Então é isso, pessoal. Terminamos a visita aqui no Museu dos Inválidos e na tumba de Napoleão Bonaparte. Espero que vocês tenham gostado. E mais, não esquece de deixar o joinha. Se você não for inscrito, se inscreva. E considere ser inscrito no Story2Flix, o clube de membros aqui do canal. Dito isso, falou! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL